Quantos litros de combustível fóssil são queimados diariamente no mundo inteiro? Pergunta boa, gostei. Inclusive quem mandou essa pergunta foi o Sérgio Freitas Costa. Prezado amigo, boa tarde. Ó, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Saberia nos informar quanto de combustível fóssil é queimado no planeta todos os dias? Bora saber. Desde cara nós já podemos afirmar que combustível pra caramba, vou falar pra você, é muita coisa. Mas, na pesquisa que eu fiz aqui, são consumidos diariamente cerca de 100 milhões de barris de petróleo por dia. Mais de 100 milhões de barris de petróleo. É muita coisa. E isso dá quantos litros? Isso equivale a 15,9 bilhões de litros de combustível fóssil diariamente. Mais de, ué, mais de 15,9 bilhões de litros. É combustível pra caramba, hein? É muita coisa. Agora, pra poder complementar este vídeo, vou falar pra você o quanto de carvão, por exemplo, é consumido diariamente. Não só pra churrasco, né? Senão, haja churrasco. Mas, pra você ter uma ideia, mais de 7,3 milhões de toneladas de carvão são consumidos diariamente. Cara, é muito carvão. Ah, e gás natural? São mais de 10 bilhões de pés cúbicos por dia de gás natural. Esses são os números impressionantes de consumo diário de combustível no mundo inteiro. Rapaz, é muita coisa, hein? Haja combustível. Rapaz, é muito carvão.